Estamos de volta e agora, cara, sério mesmo, de novo mais um revanche, eu acho que a preview, eles viram que tava fácil demais, aí eles apelaram, eu não lembro de ter tanta dificuldade assim pra enfrentar, eu acho que eu peguei todo mundo de primeira, mas é diferente, porque você tá gravando, tá jogando off, é sempre assim, né, a gente tem mais sorte quando a gente não tá mostrando isso pra ninguém, então, vamos enfrentar o Fleet, né, Elite 4, de Snow, Shoutdown, Elite 4, de Nova, e essa é minha estratégia dessa vez, de novo, tô repetindo a estratégia, porque eu sei que agora o foco aí, ó, tem alguém aí que tá abacalhando tudo, vamos pegar ela agora. É bom você fazer revanche, se você, se você for atenção, você consegue vencer, de novo, foco nela. Agora é a oportunidade perfeita. Vamos lá! Vamos lá! Faça suas coisas. Vamos lá! Vamos lá! Ela tá entendendo o nível dela. Vamos lá! Agora é a oportunidade perfeita. Vamos lá! Não tem ideia do poder dessa mulher. Algo que aconteceu! Algo que aconteceu! Faça sua coisa! Como é a minha chance? É isso aí! É isso aí! Me revanche aí! Toma! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sim, tem que ter atenção, tipo, a gente foca, faz, foca, não é? Não tem que ter atenção no opção simples. Você sabe o que fazer! É isso aí, você sabe o que fazer! Você sabe o que fazer! Como é a minha chance? É isso aí! É isso aí! Você sabe o que fazer! Você sabe o que fazer! Me mostre o que você tem! O bug pegar sem salto... Toma! Acabou! Sim, a estratégia é essa! Acabou! Não tem outra estratégia! Fico triste por fazer a revanche, filho! Fico feliz por mostrar a melhor estratégia possível! Esse é o meu jogo! Muito obrigado! Muito obrigado! Você pode fazer isso! Eu também quero te ver ressentimento! Em branco! Estou pronto para sentir a chama! Eu vou fazer isso agora! O nome é Clint! Eu sou uma das melhores regiões que eu tenho! E deixe-me te dizer, meu coração sempre está voando! Por isso que eu não posso assumir! Dar um título para uma, entendeu? Tem umas que não são tão boas assim! E outras que são ótimas! E essas são ótimas! E aqui é o último capítulo! Cara! Será que nós conseguimos? Vem indo para o próximo capítulo! Nos vemos até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!